Olha, manifestações de apoiadores do presidente Bolsonaro, discriminação em escola no interior de São Paulo e eleições. Esses foram os temas abordados pelos parlamentares durante o plenário desta quinta-feira. Vamos ver. Na presidência dos trabalhos, o deputado coronel Telhada, do Progressistas. Durante o pequeno expediente, a deputada Janaína Pascoal usou a tribuna para falar das manifestações que têm acontecido depois das eleições presidenciais, principalmente no estado de São Paulo. É muito importante que as pessoas se conscientizem, que comecem a se acalmar, que comecem a voltar para as suas casas, para as suas atividades, para os seus trabalhos, que parem de insuflar as demais a fazerem barricadas, passeatas, manifestações, pararem estradas. Com isso, eu não estou falando contra o direito de manifestação, sou uma defensora guerrida dele. Mas, na medida em que o objetivo dessas tais manifestações é impedir algo que, pelo direito, pela lei, não pode ser impedido, é necessário começar a digerir, a digerir que perdeu. Eu estou aqui, presidente, dizendo isso porque eu perdi a conta do número de mensagens, de e-mails, de telefonemas, das pessoas querendo que eu escreva um documento. Nenhum professor de direito que preze o nome, o advogado, não tem como, porque não existe fundamento para isso. O deputado Coronel Telhada foi à tribuna parabenizar municípios e lembrar do direito de voto da mulher. Quero aqui hoje saudar, qual que é o próximo, aí vai, o município aniversariante. O município aniversariante de hoje é o município de Gabriel Monteiro. Um abraço a todos os amigos e amigas de Gabriel Monteiro. E também saudar hoje, o dia 3 de novembro, como sendo o dia da instituição do direito de voto da mulher. Se eu não me engano, foi de 1934, quando a mulher recebeu, na Constituição de 1934, o direito de voto, que era um absurdo. O deputado Carlos Gianazzi ficou indignado com notícias de uma escola na cidade de Valinhos, interior paulista, sobre discriminação. Alunos foram discriminados aqui nessa escola, ou seja, e a escola não deu uma resposta à altura. Isso aqui é um escândalo, a imprensa está noticiando. Ou seja, isso vai formando também alunos racistas, nazifascistas das nossas escolas, por conta desse ambiente tóxico, tóxico, senhores deputados, senhoras deputadas. Então, nós exigimos que a Secretaria Estadual da Educação faça uma profunda investigação e apure o que aconteceu nessa escola, porque isso aqui é crime também. Fazer alusão ao nazismo, ao racismo, de uma forma clara e aberta, como está acontecendo nessa escola, é crime. A Secretaria da Educação, que faz a supervisão e autorização do funcionamento das escolas particulares do Estado de São Paulo, tem que fiscalizar, tem que fazer uma supervisão imediata e tomar as devidas providências e punir os responsáveis pela criação desse grupo de WhatsApp. Inclusive, a direção da escola tem que se posicionar e tomar medidas, no sentido de que isso não aconteça mais. Não havendo mais oradores escritos do pequeno expediente, a sessão ordinária foi levantada e os trabalhos encerrados.